E aí 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 Opa beleza motoveiras motoveiras da nossa liga fechada Sejam bem-vindos galera ao nosso UFC Car do GTA do Milão todo dia aqui no canal galera quatro horas da tarde tem um novo vídeo de GTA aqui pra vocês cada dia uma temática diferente e terça-feira a gente porrada cara seja na porrada na cara ou então o F-Car tá e eu acabei de cair não o mesmo controle conectado como assim vai que que é isso aqui ah tá tudo bem meu controle tá acabando a bateria Jesus pera aí cadê o Alfred a bateria agora tá carregando aqui e é o seguinte galera todo dia eu já tinha falado isso enfim cara hoje é dia do UFC chupa na bunda sopa na cara e então o F-Car velho que é o tipo sobrevivência dentro do carro e eu tô com a galera do comando aqui cara que é o João o Joãozão né o JV o Júnior o João Vitor o Guto o TGZ o Vectron o Mr. Blade o MV Blader sei lá o que o Botono Bonoto na verdade o Lucas o Crowley sei lá o que vai tem galera com nomes cruz 6 hein o Michael o Yagami o que mais aqui deixa eu ver o Lucas Sussamalvado o Paulo Cesar Fábio e o Show Gamer Bang beleza bom eu acho que esse serviço é no máximo 16 pessoas então galera fiquem espert pra vocês serem rápidos e aceitar o convite tá velho o que que é isso aqui gente tá rolando nudez nessa tv meu deeeeeez vamos pro FK que o negócio fica mais da hora vamos lá e vamos nessa galera vixi já rolou explosão ali galera demolition dab aqui galera bom nessa fase aqui tem algumas armas aí mano tem acho que molotov tem umas porradeira aí mano cara eu vou pegar esse carro aqui agora vambora deixa eu ver não querido sai fora sai fora acredito que você fez isso comigo sem vergonha não entra no carro não o cara tirou meu carro vagabundo ó lá velho já era amassou aqui velho gala que safado hahaha mano do céu agora eu preciso de outro carro urgente pega esse aqui pega esse aqui esse aqui é da hora esse aqui é da hora ai isso entrei ai entrou acabou ai já era vambora caramba velho como é que eu vou sair daqui ai acelera acelera ai sai fora sai fora ok ah queria dar uma resina esse safado desse gala isso ai ó safado ai ai boa 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 agora atropela o galaxe atropela o galaxe isso desconta isso desconta 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 atrasse acelerando esse ah boa da ré aí cara o galaxe vai tirar do carro vamos ver vamos ver isso ai ai nossa foi bem no estômago ali galera levanta 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 e que eu to dando soco em quem velho eita porcaria era pra subir no carro não pra pular velho vambora cadê as armas velho eu quero ver as armas que tem em jogo aqui deixa eu ver não tem nenhuma ah vou pegar esse fuscão aqui mano já era pego caramba velho cadê o galaxe safado aqui vem em mim vem em mim mano lembrando que quando a gente morre ai ó caraca velho explodiu aqui em cima cara cara esse aqui eu to sem oh caraca saiu do carro ali putz ae boa matei matei o crawl deu um rodopio em cima do cara velho cara preciso de outro carro hein esse aqui ta pendenga esse aqui ta pendenga ah vambora cara eu preciso acho que eu vou parar atrás do lado desse carrinho aqui ó isso vou esperar a galera me matar ta ligado isso isso sai pelo outro lado isso monta isso ai garoto que que é isso mano levanta ai mano pulou pulou sai fora a galera ta toda querendo um corpo nu aqui mano entra entra boa 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 agora aquele ali é meu aquele ali é meu atropelou pô velho não mata ainda velho a gente precisa atropelar quantas vezes pro cara morrer velho na vida real é só uma né mano as vezes claro bora olha esse carrinho aqui é da hora velho corre ai ai cara achei que tivesse algumas armas tipo sei lá eu acho que lá em cima deve ter molotov galera é só ah tem granada velho ta tudo lá em cima agora fui ver não então partiu partiu subiu partir subiu vai lá em cima tem armamento cara ok ok tá agora cadê isso velho bora bora ui ai desça não ok olha que safado tem um cara aqui ai o cara tava com molotov velho safado ai galera tem 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 ah as granadas estão aqui mano ah não mas é smoke né a granada smoke é exatamente é e não dá cara tem um bujãozão aqui mano será que será que dá pra gente explodir isso aqui com a galera toda em peso aqui velho será? deixa eu ver tipo assim ó tipo assim ó tipo assim ó ai caraca será que eu vou fazer? vou sair daqui e vou coloquei 3 ai taquei taquei foge monta foge vai vai foi ah não eu morri pô se fosse granada bomba mesmo ia ser da hora né velho não ia sobrar carro aqui cara eu sei que eu preciso pegar ok um cabra ó isso boa ok ó lá bateu já era ah safado levanta monta levanta não porra tava dando umas porrada mal da hora ali velho cara não é uma boa sair do carro cara não é nossa não era mesmo não cara só levanta 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 monta levanta ai ai hahaha ta fazendo bate bate essa treta velho ah não já era e amassou galera não da pra sair do carro não velho a gente tem que ficar dentro do carro deixa eu ver sequencia de mortes e da mais carro aqui mano eita como assim ah velho é bugado vixi e aquilo ali foi um empurrão de mestre hein mano vocês viram aquilo lá né deixa eu ver sobe 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 olha sobe ai cara tá muito bugado isso aqui velho muito bugado não consigo sair não consigo vou dar porrada em todo mulitão aproveita que eu buguei vai vai mata galera mata porrada monta dá porrada porrada velho isso isso ó matei o TGC cara cadê minha arma não tem arma? não tem caramba sai daqui foi ué não não me vejo vou colocar em primeira pessoa isso aqui hahaha pô velho o joão ali matou nós dois velho eu dei um bug nervoso também ali né pega um carro pega um carro pega um carro vai 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 boa peguei ai ai cara chega chegando ali velho vambora é você mesmo que vai atropelar todo mundo aqui pum pô podia podia matar melhor né cara eu matou um pouquinho deixa eu ver tem muita gente sem sem carro aqui cara ai o que que é isso aqui cara nossa quem colocou esse negócio aqui que eu não vi vamos ver vamos ver minha vez pronto ó valeu joão descontei mano vambora ih ta pegando fogo minha roda cara ta pegando minha roda ta pegando roda no meu fogo ta pegando roda no meu fogo boa deixa eu ver aqui que eu vou amassar ah joão não joão bora 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 cara ta meu pneu já era ali eu acho mano mano atropela 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 ouvi atropela ouvi ó cara matei 3 pessoas até agora aqui mano vamos ver que eu vou matar mais será que eu vou fazer galera fazer aquela tática que nunca falha eita morrer exatamente essa é a tática eu ia sair do carro cara eu ia pegar o outro mas acabou que tava muito próximo do outro entra entra boa cara eu preciso caramba como que a galera ta explodindo os outros aqui tem granada tem outro tipo de granada aqui eu só to vendo granada de opa foi mal aí mano mas eu sei que você tacou fogo no c mesmo vem cá monta atropelou vamos rodopiar na cabeça do povo aí mano olha isso olha isso olha isso o carro não anda vai caraca caramba ta só a porrada só a porrada boa tropelei um aqui cara eu to dando assistência só na verdade vai ai puxs o cara grudado no capu ali velho olha aquilo ali o cara hahaha hahaha que zoado mano vambora vambora não vai me tirar do carro tirou já era me tirou do carro safado não levanta monta levanta levanta ai ai cara por que galera ó ó vai 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 levanta monta aaaah cara eu preciso de molotov não tem jeito mano cadê essas tretas vai galera eu vou subir ah mas acho que não tem como subir de pé 2 não cara deixa eu ver se tem ó tem tem na moral na moral show não caí hahaha que droga hahaha os pausados ta assassinando todo mundo aqui vai ah cara a boa pegar aqui ó cacetete aqui mano e valeu valeu toma ae mano ae vem cá ai taquei tacaram uma lotov em mim mano haha outra toma ae nossa pegaram nós dois ali cara ae 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 boa show vem cá mano vem cá cara eu to ouvindo barulho de mina vai explodir hahaha cadê essas mina velho eu preciso saber onde ta essas tretas velho deixa eu ver pegar aquele cara ali ó pegar ele toma toma boa vai bate bate que que é isso ó dei dois chutes no ar ali e não pegou o cara hahaha galera um minuto pra terminar velho vamo ver o que a gente consegue fazer vamo ver caramba velho os carros tão tudo destruido mano cara eu preciso de é já era nem tem não eu não queria que eu não quero pegar fogo não velho boa boa ai porcaria vai 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 isso isso pegou o joão pegou o joão pega o joão pega o joão aaaah eu matei o joão que mato aaaah vini pegou minha kill cara safado meu flag vamo lá cara vai ser você mesmo isso isso boa não pega minha kill não carai pega morri hahaha muito bom bom galera pelo menos a gente pegou aqui uma evolução né nas kills aqui cara deixa eu ver bom que a gente pega umas graninhas extra aqui valeu joão valeu joão olha que mentira boa 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 mais uma bicuda isso aaaah que mentira 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 eu vou pegar minha kill aaaah ae boa beleza não cara pra pegar os outros velho cara quanta raiva né no joão velho hahaha o joão tava no chão lá um monte de cara em volta tava lá batendo no chão vamo lá galera bom pelo menos acho que eu fiquei que nono no lugar né foi da hora cara gostei 5 mil ali hahaha mano olha isso cara e quem foi ganhar quem ganhou aí foi um travecão cara o paulo césar cara essa roupinha dele é estilosa mano vamo ver as colocações aí paulo césar vini júnior bonoto galax vectron vany alves susan montalvão tgz hahaha ai cara o crow o fabiano o joão ficou em 13º e o yagami ficou lá em último velho hahaha galera curti velho curti pra caramba isso aqui bom eu acho que eu vou entrar depois galera em off nesse serviço aqui e vou descobrir aonde que tem as granadas os molotov as munições a bomba de proximidade entendeu e ai no próximo na próxima terça eu trago tento trazer a galera aí da morcegaria pra gente fazer junto essa treta tá eu não falei pra vocês logo no inicio mas é porque assim ó eles não estão porque o metz foi fazer trabalho na faculdade o assassin está na faculdade e o zanin está na escola na verdade no curso dele de design beleza então eu to sozinho cara as asas voltaram e ficou difícil pra todo mundo valeu bom galera então é isso vou finalizar o vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado eu curti eu acho que assim de porrada realmente tipo destruction deb é saia galera vamo ficar todo mundo em pé aqui ó aqui fora aqui ó eu acho que de destruction deb galera foi um dos melhores ele me trouxe um pouquinho de nostalgia realmente com vigilante 8 e o twist metal né eu achei da hora pra carai valeu galera é isso vou nessa com a galera aqui ó o joão ficou aqui o suza o yagami e o fábio entrou na sessão ainda valeu bom galera então é isso vou nessa um grande abraço pra vocês não se esqueça velho participa do nosso grupo no facebook está na descrição do vídeo que é o nosso grupo no facebook do comando velho e também todos os nossos vídeos estão na descrição através da playlist tem vídeo com mais de um milhão de vídeos velho galera muito obrigado pela pela participação de vocês aí muito obrigado a você que deixou o like favorito ó pra ajudar na divulgação e avaliação tamo junto até amanhã quatro horas da tarde com mais um GTA do Milão e amanhã é dia de Battlefield valeu galera forte abraço e FÉ mano da hora Ju vambora tá